E aí, seja bem-vindo ao canal Butui Drift Games. Se você não conhece meu canal, eu ensinei drift no GTA V sem mod. Acredite ou não, é possível em todas as plataformas. Basta pesquisar como fazer drift no GTA V sem mod, que já rendeu cerca de 340 mil visualizações. E galera, vale a pena, é só ver com carinho, com muito cuidado, vocês vão conseguir entender direitinho quais carros devem usar e etc, beleza? Mas vamos lá. Pra você que é fã da franquia Velozes e Furiosas, eu espero muito por esse carro, eu tenho uma análise bacana sobre ele que pode ser bom para os players casuais e nada bom para os pro players que curtem fazer drift no GTA V. Então já adianta aos pro players que esse carro não faz drift. Quero te poupar de ver um vídeo que não vai te ajudar em nada no drift. Mas se você tem curiosidade sobre o carro valer a pena não pra comprar, vamos lá. Primeiras impressões sobre o carro original. Os faróis dianteiros não são tão atraentes e traz um olhar menos atraente e mais triste, o que derruba levemente o apego. E uma textura lamentável, pra quem quer explorar mais de perto pelo Rockstar Editor e quer ver o reflexo lá de bem aplicado, não tem nada a ver com o ambiente do jogo, e sim uma textura aleatória de um cenário qualquer. De longe todo mundo sabe que a pessoinha mais feia do mundo pode ser até a mais bonita, né? Mas assim, é um preciosismo assim, pequeno, entendeu? De quem, vamos dizer assim, o público mais específico que tem interesse em ver esse tipo de detalhe, tá? Tô exagerando, é só pra quem realmente tem interesse. As lanternas traseiras são até agradáveis, tem profundidade pela modelagem e textura bem definidinha também. A silhueta do Gesser é quase idêntica à do Toyota Supra, o que conforta aqueles que esperam um máximo de fidelidade com o real. Visão de topo também agrada com um certo grau de proximidade ao real. As rodas originais são as menos interessantes possíveis. Cara, vamos ser bem frego aqui, faz muito tempo que a Rockstar não traz nenhuma atualização sobre rodas, cara. Não traz nenhuma roda diferente pra gente, sabe? São sempre as mesmas rodas e fica cada vez mais difícil ver mais carros e fica mais difícil a gente conseguir achar uma roda ideal pro carro, né? Pra aquele que gosta e sabe bem como escolher bem a roda pro teu próprio carro, fica naquele roda-roda de lista de carro e a gente não consegue chegar a nenhum ponto. Mas enfim, esse aqui é o Gesser clássico. Vale lembrar que a Rockstar não tem direito sobre o modelo original de carro de fábrica, né? Ou seja, sobre o direito fabricante. E o compromisso em fazer algo idêntico é menor ainda pra evitar a treta daquela que vale muita grana na justiça. Então é o que a gente tem. Então eu tô criticando o carro pela falta de grau de proximidade, tá? Só lembrando disso aí. O que me entristece no carro, assim como vários outros, é justamente a falta de arranque. Aquele patinado, né? Aquele boost bacana que temos ao aplicar o Double Clutch, né? Que na linguagem é usada no GTA V. Ou o Clutch Kick, que é uma técnica de arrancada forte, né? Que excede ao da aceleração comum, mas utilizado por Pro Players, né? Aquela aceleração forte mesmo, bacana. Pra você que não conhece o Double Clutch, eu tenho tutoriais que ensinam como funciona em carros antes da DLC de Velozes e Furiosos, né? E essa técnica ajuda a ganhar racha, corrida e é o pilar principal do Drift, tá, pessoal? Então é só pesquisar como fazer Double Clutch Butui. Bota assim, Butui GTA V. Pode colocar que vai dar pesquisa lá. Vocês vão achar muita coisa legal pra vocês entenderem sobre o Double Clutch. Essa técnica foi extinta pra poder favorecer os players casuais, né? Que não conhece o macete. Não era uma trapaça, como alguns devem pensar. Era apenas uma técnica de embreagem que atua com freio de mão e aceleração. Que quando você alterna os botões rapidamente, dava uma super aceleração. O carro dá uma arrancada muito top e ele saia patinando pronto pra poder fazer drift. Então você tinha que fazer várias vezes a técnica consecutiva, assim. E, cara, sempre mantendo o carro de lado. Isso era muito legal, cara. Isso era muito legal. Isso fortaleceu a comunidade de uma forma muito bacana. E fez surgir a comunidade até mesmo dentro do meu canal. Que, cara, deu um boom muito legal pra poder... Ter uma galera top pra poder treinar a Drift. A ausência do Double Clutch equilibra o Pro Players com os casuais, né? Tirando qualquer vantagem e fazendo valer uma corrida, entre aspas, assim, né? Mais justa. Aí os Pro Players, que são estudiosos do game, que tiram melhor, né? Usando o que tem disponível. Tiveram uma grande desvantagem. Porque os jogadores casuais, em sua maioria, são os que compram o jogo, né? Acabam se frustrando e desistindo de correr, né? As corridas normais. Por não se empenhar, acaba derrubando qualquer macete disponível, né? Que tá, na verdade, pra todo mundo. Ou seja, esse tipo de macete tá disponível pra todo mundo. Então acabou que os Pro Players ficaram em desvantagem, né? O controle de arrancada perfeita é um tanto broxante, né? Que no caso, sim, vamos dizer assim, quando você acelera com tudo agora, ao invés de você apertar devagarinho pra ter uma saída legal. Quando você aperta com tudo no controle, né? Agora ele é meio broxante. Ele consegue acelerar tão perfeitinho, tão alinhado. Que deixa, vamos dizer assim, menos interessante, na verdade. E pior ainda mais com a soma de marcha automática, que sempre existiu, entendeu? Já era ruim pelo fato de ser marcha automática. Quem gosta de explorar a mecânica do jogo, gosta de acelerar, sentir todo o carro na sua mão, né? Sempre teve o desgosto de ter a marcha automática. E na hora que tiraram esse fator aí da arrancada patinada e tudo mais, né? Putz, cara. Tirou a linha técnica toda de pilotagem no GTA V. Então, pra quem acha perfeito o controle de arrancada, vale lembrar que o potencial real do carro tá limitado até pra saída. Os controles de todos os consoles tem gatilhos, aceleradores pra poder regular a sua saída de melhor forma possível. Ajudando a ter uma atração ideal, até mesmo pra poder subir morros mais escorregadios. Mas como a maioria aperta de uma vez só, sem ao menos lembrar que a função que o seu controle, né? Que faz ele ser mais caro. Acaba que as produtoras como a Rockstar dêem mais assistência de arrancada pra os menos informados. Bem triste, mas um fato. O que torna o jogo bem menos interessante e o que gerou o abandono de inúmeros pro-players do GTA V. Deixando apenas para que os que visam apenas a parte do lance estético e fácil de jogar, né? Pra poder ganhar com mais facilidade corridas. Acabou que caiu num grande desinteresse, né? Pra pelo menos aqueles que se empenhavam. Mas lógico que a maior parte do público deve ser atendida pra poder vender melhor. E isso não é errado da parte da Rockstar. Ela precisa sobreviver, entendeu? O lance visual da Rockstar não se fecha somente a super carros detalhados. E sim cenários, né? O que torna o game mais acessível e mais otimizado pra todas as plataformas. Já que o interesse do público está massivamente em carros. Pelo fato dos carros serem menos detalhados, possibilita trazer mais outros carros. E estar dentro do prazo de vida útil do GTA V e dos consoles atuais também. Que tenta manter a performance dentro dos padrões. Pra poder não ter queda de FPS e nem nada do tipo. Tudo isso que eu digo, alguns apontamentos são fatos. E outras são especulações minhas com amigos que gostaria de trazer pra vocês. Que no caso, o inscrito ou visitante vinha aqui e interagir comigo. Então não leve ao extremo, não se ofendam. Mas é um esclarecimento pra poder buscar mais ideias. Pra poder conversar mais, entendeu? Esclarecer, mudar opiniões. Quanto as peças personalizadas dos carros. Boa parte são bem desinteressantes. Ou feias ou caracterizadas como chune, né? Por serem exageradas e sem utilidade, né? Mas isso é pra poder atender o gosto de quem curte o que consideramos feios, né? Vice-vice-versa, cara. Mas destacar alguns detalhes incríveis do carro. E características próximas ao nosso personagem favorito do Velozes Furiosos. É algo louvável. E deve ser considerado positivamente em meio a alguns desapontamentos. O turbo exposto mostra ventoinha girando. E pode ter a borda colorida através da cor secundária. E o bizarro é que o turbo está na frente da grade, né? Ao invés de ter a grade removida. Pra poder expor logo tudo de uma vez. Provavelmente está cobrindo alguns detalhes de textura que não são muito bem acabados, né? E como vemos em alguns carros. Embaixo dos paralamas que não tem nada a ver com o desenho em si. É meio zoado. E a luz do farol alto que aparece no painel, ela tem destaque. E a temperatura do motor atualmente ligado, né? Quando você liga o motor, ele também entra em movimento. O que é legal que também... Em alguns outros carros também tem essa característica. Mas é legal que eles preservaram isso também no Gester clássico. Um detalhe muito bacana quando você instala a lanterna. Mesmo não tão próximo do real à lanterna. Ela mostra uma modelagem que tem um desenho. Vamos dizer assim, um relevinho bacana. Ou seja, eles cuidaram bem da parte interna do farol. Isso é muito legal e muito bem cuidado. As entradas dialaterais também tem um bom design, né? E o detalhe bacana é a plotagem clássica no lugar que teria escrito Supra. O difusor traseiro pra drift nada funciona. Mas pra quem gosta de corrida, ele tem um desenho legal no friso, né? Usando a cor secundária e dá uma diferenciada no visual, né? Pra aqueles que creem, ele ajuda a melhorar o fluxo de ar e deixa o carro mais estável pra corridas. Os spoilers e aerofólios são muito bonitos. E também tem influência na física do game. Ajudando a manter a traseira do carro mais no chão. Mostrando que não é apenas um item cosmético, né? Mas todos eles tem física padrão pra poder simular e manter o arcade mais em destaque. Ou seja, não tem essa de um aerofólio é melhor do que o outro, não. Todos eles tem uma física padrão. O Gester é um carro extremamente versátil pra cor. Nada fica ruim nesse carro. Até o marrom cai legal. Jim Rothman. Fica até legal também isso aí, velho. O interior é bonito de ser visto, mas só que de forma grosseira, né? Mas em termos de detalhe, fica a desejar. Um detalhe que entristece muito é o fato desse carro nem passar pelo Bênis, galera. Pô, a gente tem sempre que ir pra Los Santos Custom. Aqui dá uma sensação de, vamos dizer assim, voltamos no tempo, sabe? Tipo, uma situação meio lamentável. Tudo ali é mais detalhado e bonito de se ver na Bênis. Mas na minha teoria, é como eu havia já dito antes, né? Muitos detalhes implicam em peso no game, sobre o console e a vida útil também. Um detalhe que me entristece muito nesse carro, e outros também que vieram, né? Eles nem passam mais pelo Bênis, né? E a gente acabou voltando pra Los Santos Custom, o que é bem lamentável. Tudo ali na Bênis é bem mais detalhado e bonito de se ver. Mas na minha teoria, é como eu havia dito antes. Muitos detalhes implicam em peso sobre o game e o console e tornam a vida útil do game menor pra poder vir mais novas DLCs, né, galera? Pode ser isso aí, né? Talvez por isso voltamos no tempo com a Los Santos Custom. O som do turbo é muito top, velho. E o motor é sempre meio... Não muda muita coisa, né? É sempre um aproveitamento de um outro motor, muda um tom do motor, sei lá. Não é muito interessante. O escape dele, cara, solta uns ótimos split flames, sabe? Tipo, isso aí deixa o mais temperado, dando uma sensação top de bom investimento. Pra você fazer esse split flame que é cuspir fogo pelo escapamento, né? É só você segurar o freio de mão, apertar o botão de ré, tá? E clicar várias vezes no acelerador pra poder ficar cuspindo fogo. Isso é um dos encontros de carros que fica muito top, mano. Além de tu fazer barulho pra caramba e tu vai soltar muito fogo pela traseira, vai ser muito foda, né? O carro não sai tão legal numa reta e não é um excelente corredor. Mas pra encontros de colecionadores de carros que gostam de montar a garagem, é um carro pra você ter com todo prazer, né? Estando no ponto de vista, assim, de um casual, né? Vale o gasto até mesmo sendo pro-player se você abrir bem a mente pela paixão à franquia de Velozes Furiosos. Bom, é isso aí, galera. Tentei expor meu melhor ponto de vista da forma mais trivial possível pra ajudar até os mais leigos a entender e sem se perder pra tornar mais acessível esse vídeo. Espero que você tenha gostado bastante, apesar de algumas verdades serem meio duras, mas também é duro pra pro-player. Perder o seu espaço num game que abre interesse pra todas as comunidades e ficado tão restrito ao simples, né? Então deixa aí o seu like ou dislike e vamos que vamos que o meu paypal agradece se tá esperando cair alguma coisa. Beleza, galera? Então muito obrigado pelo seu tempo e dedicação aqui no canal, se inscreva, compartilhe e fui! E aí